E a equipe da Sexta Brave localizou, resgatou uma mulher, gente, perdida, em uma trilha lá na Serra da Pedra Branca. Vamos pra Caldas agora. Eita, a moça, é a moça lá embaixo, é isso? Era a moça lá embaixo? Que situação, hein, gente? Que dia que foi isso aí? Foi ontem? Olha só, na tarde de ontem, Sexta Brava e Ação é garantia de notícia no plantão. Abraça a gente, Alex, acompanhando agora e na Zona Sul, equipe Sexta Brava no plantão. Os militares seguiram até o ponto com o helicóptero por conta do local, você tá vendo aí na imagem, ela conta tudo pra você, local de difícil acesso. Segundo a polícia militar, a mulher de 48 anos tinha costume de fazer trilhas, só que ela acabou perdendo, né? Foi andando, andando, quando veio, não sabia mais voltar. Por conta do frio, né? E pra auxiliar na localização, ela fez uma fogueira no meio da cena. Você vê que ela é experiente, ela fez uma fogueira legal que ela fez aí, né? O piloto fez uma manobra pra que os militares pudessem descer e resgatar a vítima. Ela estava confusa com frio e fome também. A mulher foi levada até o aeroporto e de lá, ela foi socorrida pelos bombeiros pra atendimento médico. Que susto ela passou, ainda bem que ela conseguiu pensar, né, na fogueira. Por mais que é um local de mata, é perigoso também, mas ela acabou sendo localizada aí pelos militares.